Clube do Jingle Nos anos 80, a Danone lançou aqui no Brasil o Danap e para o seu comercial de lançamento, convidou Edgar Giannullo para criar o Jingle Na realidade, o Jingle serviu como um grande mote para montar um videoclipe colocando pessoas em diversas situações do dia a dia, prática de esporte, situações de lazer consumindo o Danap Uma das curiosidades desse comercial foi apresentar a jornalista Sandra Annenberg ainda no início de sua carreira como atriz e também a banda Ultraja Rigor igualmente iniciando sua trajetória profissional Certamente se você viveu os anos 80, você se lembra dessa campanha Vamos assistir Danap O iogurte líquido que chegou diferente Agora beba iogurte Danap Esse você curte Haha, Danone Gostoso, refrescante Danap Feito com fruta natural Nada mal Esteja onde estiver Danap Beba do jeito que quiser Abriu, bebeu Saúde Danap Abriu, bebeu Valeu Danap 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 é alegria Danap Gostosa energia Pronta pra beber O novo produto do prazer Abriu, bebeu Saúde Danap Iogurte é saúde Iogurte Iogurte é danone Tchau 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 Tchau